Existem N focos diferentes que um assessor de investimentos pode ter, pode dar no trabalho dele. Qual é o seu? Eu fico horrorizado quando o assessor de investimentos trava nessa pergunta. O cliente vira para ele e fala, qual que é o seu foco? Qual que é a sua especialidade? E aí ele não sabe o que falar. Bruno, mas eu não sei, me dá algumas sugestões. Ó, vou falar vários focos, nichos diferentes que você pode ter na assessoria de investimentos. Você pode, por exemplo, ser um especialista. E assim, se você não tem um foco, um nicho, no começo, no começo, pelo menos inventa que você tem. Fala qual é a sua especialidade, seja lá qual você acha que é. Bruno, eu só entendo de renda fixa. Então você vira para o cliente e fala, olha, a minha especialidade são investimentos conservadores em renda fixa. Tudo bem. Você é um cara que vai selecionar os melhores ativos de renda fixa, você vai buscar os melhores produtos de renda fixa, você vai comparar da melhor maneira possível os ratings dos ativos de renda fixa e tudo bem. Você pode pegar e aprender, por exemplo, um pouco sobre sucessão patrimonial. E aí você vai falar, olha, o meu foco é realizar um trabalho como assessor de investimentos que te auxilie na sua sucessão patrimonial. E já é a sua especialidade. Sua especialidade pode ser trabalhar em um modelo que hoje a maioria dos assessores não trabalham, que é o modelo de Fee-Based. Eu trabalho em um modelo que diminui absurdamente o conflito de interesses, porque é acordado um valor entre cliente e assessor e para-se, né, se para de ganhar em cima de produtos, de ativos. Seu nicho, seu foco pode ser renda variável. Eu sou um especialista, assessor especialista focado em ações, em day trade, em opções, em estruturas, certo? Por que, gente? Porque a gente tem que começar a também ser um pouco, não sei se a palavra é humilde ou ético ou sinceros, mas de quando aparecer um vegano na nossa frente, a gente não precisa necessariamente ficar empurrando a carne vermelha para o coitado. A gente tem que virar, a gente tem que virar para ele e falar, olha, eu não tenho, eu não sou a melhor pessoa para te atender, mas o fulano lá vende hambúrguer de soja, vai falar com ele que ele pode te ajudar. Isso sim é um bom trabalho em vendas, isso sim é um bom trabalho de prospecção pessoal. Tá? Não adianta, vocês nunca vão ser grandes, a gente nunca vai crescer se a gente fica tentando atender a todo mundo, de qualquer maneira, a qualquer custo. É claro que assessor de investimentos não gosta de deixar o negócio passar, mas, e tudo bem você não querer deixar o negócio passar, mas você tem que aprender a também ter foco, né? Você não pode ser só uma metralhadora, você tem que ser mais sniper. Então, pô, quem são os clientes que eu quero atender? Quem são os clientes que eu busco atender? Quem são os clientes que eu agrego mais valor para eles? Por exemplo, um aluno mandou uma dúvida esses dias, falando assim, pô Bruno, eu falei com um cliente que ele não quer fazer comigo, porque ele falou que ele se autoatende há 10 anos. O que fazer, o que oferecer? Primeiro de tudo, eu fiquei pensando, cara, faz 10 anos que esse cliente opera por conta própria. Será que ele precisa de um assessor? E gente, não é só no nosso mercado, em todos os mercados tem vários profissionais que eles não querem, tem vários clientes que não querem, não buscam e não precisam de alguém para ajudá-los. Ah, quer um exemplo? Eu vou fazer, está aqui anotado para quinta-feira, eu vou fazer meu imposto de renda sozinho. Eu vou fazer meu imposto de renda sozinho. Ah, não quero um contador, eu sei fazer meu imposto de renda. Mas tem gente que não sabe, a maioria das pessoas não sabem. Meu pai não sabe fazer o imposto de renda e não quer que eu faça o dele. Então, ele vai gastar, ele vai pagar para alguém fazer o imposto de renda dele. É assim que funciona. E eu, se entrar um contador em contato comigo pedindo para fazer meu imposto de renda, o que eu vou falar? Eu não falo, eu não preciso. Obrigado. E pode ser, galera, pode ser que daqui a 10 anos eu mude de ideia. O Tiago falou que fez o dele aí. Eu preciso fazer, eu ia fazer esse final de semana e enrolei. Pode ser que daqui a 10, 15 anos eu mude de ideia, eu não tenha tempo, eu não tenha saco. E eu pague, sei lá, quanto que cobra hoje para fazer um imposto de renda? 150, 200 reais? E eu pague alguém para fazer o meu imposto de renda. Tem o cliente que precisa de ajuda, que é a grande maioria. E tem o cliente que não adianta você perder tempo, que ele vai fazer sozinho, não importa. Tá, por exemplo, imóveis. Pô, vou lá, quero comprar um imóvel. Eu não entendo nada do setor imobiliário. Eu não entendo nada de imóveis. Eu não faço a menor ideia. Então, obviamente, se eu for comprar um imóvel, ou se eu for investir em um imóvel, eu vou precisar, obrigatoriamente, de um corretor de imóveis para me ajudar. Agora, é claro que se eu ficar comprando imóveis sempre, virar um investidor de imóveis, e passar 20 anos que eu estiver fazendo isso, talvez, talvez, eu passe a não precisar e ou não precisar tanto de um corretor de imóveis. Mas, mesmo assim, muitas pessoas precisarão de um corretor de imóveis, galera. Então, a gente tem que começar separando quem é o cliente independente e quem é o cliente independente. Porque, antes de tudo, não adianta a gente ficar forçando venda para quem não quer. Não adianta ficar forçando bíblia para o ateu. Não adianta ficar forçando carne para o vegano. Você está só sacaneando a pessoa, perdendo seu tempo e perdendo o tempo dele. Não adianta ficar forçando carne para o vegano.